Porque o senhor, até como professor de Relações Internacionais, a bandeira do Brasil, que ela também é o nosso cartão de visita fora do país. O que está significando a bandeira do Brasil hoje? O que é a bandeira do Brasil hoje? O que ela representa, professor? Essa é a pergunta, Fabio. Se nós olharmos com alguma calma sobre a bandeira brasileira, primeiro de tudo, concordo com a professora, que a bandeira brasileira tem que representar todos os brasileiros. Ela não pode ser apropriada, seja por quem for, seja por qual instituição for. Todos os brasileiros representam, têm que se sentir representados na bandeira do Brasil. É a mesma coisa em qualquer país do mundo. Nós temos que pensar sempre, vamos imaginar uma situação absurda, uma invasão do Brasil. Uma situação de guerra, uma situação de uma apropriação de um pedaço do Brasil. É evidente que todos os brasileiros, nessa situação, vão olhar para isso e vão ter um ponto de referência na bandeira para enfrentar esse problema. É exatamente por isso que a bandeira não pode pertencer a ninguém e nem a nenhuma instituição. Agora, é indiscutível que nos nossos, de uns anos para cá, praticamente, principalmente desde 2020, isso ficou muito claro. A bandeira brasileira tem sido associada a algumas ideias bem pouco convenientes, inclusive para os negócios no Brasil. associar o Brasil a desmatamento na Amazônia, associar o Brasil a queima de terra, associar o Brasil a destruição de terras indígenas, associar o Brasil a uma ideia de violência. Eu estava assistindo a vocês alguns minutos atrás. A associar o Brasil a ideia de armamento. O José comentava exatamente isso. Desculpa, nós não tínhamos essa característica. O Brasil não tinha uma característica de ter um milhão de pessoas armadas. Isso tudo representa lá fora, e o símbolo dessa situação aparece na presença da bandeira. Se a bandeira tiver um dono só, ela aparece ainda mais nesses problemas como caracterizados por um dono só. Talvez nós devêssemos repensar, e repensar com muita calma, que a bandeira brasileira precisa ser, esta expressão é forte, mas ela é real. Ela precisa ser devolvida aos brasileiros. Ela está, na prática, apropriada por uma faixa muito pequena desses brasileiros. Não é de todos os brasileiros. Sem dúvida nenhuma, até mesmo para as exportações brasileiras, para os negócios brasileiros, isso não é nem um pouco conveniente. Agora, professora, o senhor está falando aí que ela representa uma parte dos brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem ficado estável nas pesquisas de intenção de voto, em algumas delas até mostra uma leve subida, com uma sinalização possível de um segundo turno. Alguns falam que a gente vive um país dividido. O senhor sente isso, um país dividido? Até para a gente finalizar aqui, qual a sua expectativa em relação às eleições desse ano, professor Leonardo Trevisan, a gente está nesse 7 de setembro falando sobre independência, na qual todos falam em liberdade, independência e democracia. Qual deve ser o futuro da nossa democracia agora em outubro, hein, professor? Olha, me chamou muita atenção a sua observação sobre dividida, devolver a bandeira e o que é que será o futuro. Nós temos uma, nesta eleição, na eleição de 2022, nós temos uma característica que não é comum nas eleições brasileiras. Nós estamos há praticamente três meses do processo da eleição com uma estabilidade muito forte para 80% dos votos. Se nós somarmos os 45, 46% de Lula com os 32, 34% de Bolsonaro, nós vamos chegar bem perto de 80% dos votos. Em outras palavras, o Brasil, de uma forma inédita nos nossos processos eleitorais, principalmente desde a redemocratização, nós não estamos decidindo essa eleição nos últimos momentos, nós não estamos decidindo essa eleição na última semana. Isso é curioso, isso é interessante de observar. Há um desgaste para uma parcela significativa que pode sinalizar uma eleição em primeiro turno, há um desgaste das escolhas deste governo. Isso é indiscutível, porque 45, 46% que podem chegar muito perto dos 50% dos votos válidos, se não chegaram, nós estamos traduzindo que há uma lenta e bem pensada decisão do exercício democrático de trocar o governo. Isso é indiscutível. Não é uma decisão de última semana, não é uma decisão de um fato. Os brasileiros, quase na sua maioria, 50% mais um, estão sinalizando que este governo não atendeu às suas expectativas. Isso é indiscutível. É a aritmética eleitoral. Esse fato deveria ser bem pensado para nós discutirmos o nosso futuro. Como disse a professora Catarina, nós temos sim que retomar algumas situações e reconstruir o país, não há dúvida nenhuma. É exatamente isso que 50% de uma eleição estável está sinalizando.